E a Associação de Naturais Amigos de Saltos assinou um protocolo com a Câmara Municipal de São Filipe para relevamento do campo de Saltos, localidade mais a sul do município. 10 mil dólares serão doados para que o sonho antigo dos jovens, não só de Saltos, mas de todo o sul do Conselho, possa ser concretizado. A Câmara, por sua vez, prometeu entregar infraestrutura pronta em julho próximo, à altura do aniversário da cidade. É uma ambição antiga tanto da comunidade, que é a mais a sul do Conselho, como da Associação Naturais e Amigos de Saltos, ANAS, sediada em Brockton, Estados Unidos, ter um campo relevado na comunidade para a prática do desporturei. Por isso, a Associação e a Câmara de São Filipe assinaram um protocolo onde a ANAS contribui com cerca de 1 milhão de escudos caverdeanos para o arrelevamento do campo. Um parceria, um de 10 mil dólares em dinheiro de Cabo Verde, 50% na ato de assinatura, que ainda acaba de ser comprovado, e que os outros restantes, 50%, também em duas fases. Quanto mais cedo a obra concluída, mais cedo também tem-se com participação. Eu te agradeço a disponibilidade, Sr. Presidente, para a Moura e para nós. É interessante e também é que é só para a comunidade de estado. Vai servir toda a comunidade envolvente. Aliás, não é a primeira vez que a Associação compartilha neste projeto. Há anos tinha injetado cerca de 3 mil contos para a construção da infraestrutura de acordo com Alindo Brandão, secretário e membro da Associação. Apesar da Associação estar financeiramente mais frágil, pois as atividades que geram recursos estavam suspensas por causa da pandemia, a ANAS não descarta a possibilidade de reforçar a parceria com mais dinheiro. Os 50% já disponibilizados vão ser usados no processo de arrelevamento e melhorias no campo, assegurou o Edil Nuias Silva. No CETA faz um investimento, para além de todo o investimento que já foi lá, de cerca de 5.800 e tal conto, nesse processo de arrelevamento, porque é que até implica apenas a colocação do tapete. Ele tem um trabalho de alinhamento do piso. Ele pode ser um piso disponível para a prática de futebol, na qualquer escalão lina-fogo. Daí que exigências a nível de drenagem e a nível de alinhamento e compactação do piso, é importante que ele faça, ele aqui do Sanael, adquirir cerca de 300 toneladas de tuvenã, para poder fazer esse processo de alinhamento, esse avançado, esse processo de alinhamento e drenagem natural do campo. Colocação de tapete deve começar em finais de maio. A empresa que o irá fazer é pertencente a um filho de saltos, que está a dar o seu contributo para a sua localidade, disse Silva. Acrescentou que, na mesma fase, serão construídos os balneários, colocação de cadeiras nas bancadas, pintura e embelezamento da área externa. O campo terá dimensão regular para receber jogos oficiais, se for necessário. A conclusão está prevista para julho próximo, por altura do aniversário da cidade.